Comer desenfreadamente, comer mesmo depois de estar satisfeito, comer até abrir o botão da calça. Eu não consigo parar de comer, eu quero emagrecer, mas eu não consigo controlar. Eu sei que eu não posso comer tanto assim, mas eu não consigo me controlar. Já ouviu alguma dessas frases ou já falou alguma dessas frases? Essas frases são características de pessoas que têm sintomas de compulsão alimentar. E no vídeo de hoje, eu e a psicóloga Aline vamos falar sobre isso. Oi, gurias! Tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre compulsão alimentar, sobre sintomas, como evidenciar, como saber se realmente o que tu tem é uma compulsão alimentar ou se é um outro distúrbio e tem como resolver, tem como tratar. E nesse vídeo, eu e a minha convidada, a psicóloga Aline, nós vamos te explicar como se livrar dessa compulsão para, enfim, conseguir o emagrecimento. Oi, Aline! Tudo bem? Bem-vinda! Muito feliz por ter aceitado o meu convite, estar aqui hoje comigo para desmistificar, explicar sobre a compulsão alimentar, que é uma dúvida muito, muito frequente. Eu recebo todos os dias, todos os dias perguntas. Eu sempre que eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram, chove de perguntas sobre compulsão, como eu controlei a compulsão, como eu venci a compulsão. A gente geralmente liga a compulsão alimentar a pessoas gordas, a pessoas que têm sobrepeso e muitas vezes as pessoas, mesmo magras, podem ter algum grau de compulsão alimentar. Mas eu não sou experta no assunto, então hoje a psicóloga Aline vai explicar para vocês tudinho sobre isso. Te apresento para o pessoal que ainda não te conhece, fala o teu nome, o que tu faz, explica um pouquinho do teu trabalho. Olá! Tudo bem? Muito obrigada, Kine, por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com cada uma de vocês. Quando a gente compartilha, a gente também cresce, a gente também aprende. Eu me chamo Aline Canari, eu sou psicóloga clínica e tenho o meu trabalho todo direcionado para o público feminino. Tratando da ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, dentre outros transtornos, tudo aquilo que está ligado às questões emocionais e também no emagrecimento. No momento, eu estou me especializando nos transtornos alimentares, na obesidade e na cirurgia bariátrica. Aline, quais são os sintomas da compulsão alimentar? O que uma pessoa com compulsão alimentar faz? Como saber se o que eu tenho é realmente uma compulsão alimentar? Como que a pessoa que está assistindo esse vídeo vai saber se o que ela tem realmente é uma compulsão alimentar ou se é outra coisa? Porque às vezes a pessoa acha que tem uma compulsão e simplesmente ela come demais ou ela tem essa alimentação desenfriada porque realmente ela quer, né? Porque se ela conseguir, se ela tem força de vontade, ainda consegue se controlar, ainda consegue parar de comer tanto assim. E aí muitas vezes a gente confunde a compulsão alimentar com algum outro quadro de transtorno alimentar ou simplesmente comer demasiadamente. E aí explica um pouquinho pra gente como é que a pessoa vai saber se o que ela tem é de fato a compulsão alimentar. Então, o que seria aí um transtorno de compulsão alimentar? Então o próprio nome diz transtorno. Ele é um conjunto de sinais, de sintomas, de comportamentos que a pessoa apresenta que acabam trazendo um prejuízo pra essa pessoa, um sofrimento significativo na vida dessa pessoa. Tanto na vida funcional, no seu cotidiano, como na sua vida, nas questões de profissionais, né? E esse prejuízo não traz só pra pessoa em si, mas também pras outras pessoas que convivem com ela. Então a gente entende como conceito da compulsão alimentar a ingestão de uma quantidade de comida num intervalo aí de duas horas comparado à maioria das outras pessoas dentro deste mesmo contexto, né? Ou então em situações semelhantes. O que eu tô querendo dizer com isso? Uma pessoa, ela tem compulsão alimentar quando, no intervalo de duas horas, ela come uma quantidade de comida tão grande que se eu comparar a quantidade que ela come com a maioria das outras pessoas dentro daquela situação que ela se encontra, ela realmente come muito mais. Então vamos dar um exemplo aí. Vamos supor que dois amigos de trabalho vão sair pra almoçar aí, né, num restaurante. Então, colega A vai lá, coloca no seu prato, né, uma quantidade assim, tranquila de comida, né, só pra saciar realmente a sua fome e tal. Né, eles têm aí um período de duas horas pra comer ou até de repente menos do que isso. Já esse colega B, ele vai lá, se serve a primeira vez, come aquilo e depois ela vai e come de novo e depois de novo e depois de novo. Entende? Então, em comparação às demais pessoas que estão praticamente na mesma situação ou em contextos, né, semelhantes, ela realmente apresenta uma ingestão de uma quantidade muito maior. Então, isso seria aí, né, o conceito de compulsão alimentar. Então, como que eu sei que eu tenho uma compulsão alimentar? Como que eu sei, né, quais são os sinais e esses comportamentos que vão indicando pra mim que eu possa estar aí com o diagnóstico de um transtorno de compulsão alimentar? Né, a pessoa que tem compulsão alimentar, gente, ela come muito. Ela come muito e muito rápido. Sabe o que a pessoa come e come e come? Que às vezes ela chega assim, a se fartar, se sentir cheio ao ponto de estar desconfortável. Muitas vezes até de sentir dor. Ou ela não sente fome nenhuma, mas ela tá comendo. Ela não tem aquela coisa, nossa, hum, eu acho que eu vou comer, tô com uma fome, tô me dando uma dor de cabeça, sabe? Então eu vou comer. Não, ela come sem sentir essa fome. Né? Além disso, essa pessoa, ela chega a comer tanto, mais tanto, que ela começa a se esconder pra fazer as refeições. Por quê? Porque ela come tanto que ela começa a ficar com vergonha de comer na frente de outras pessoas. Porque, gente, é fato, né? Quando você vê uma pessoa muito magra, daí você vê que ela come, 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 aquilo, né, te impacta. Você diz o quê? Nossa, como é que você come desse jeito? Fala, come muito, eu não comeria igual você, não sei de onde vai pra onde vai essa comida se você é tão magro. Ou de outra forma, nossa, como você come, por isso que você tá gordo desse jeito. Né? Então as pessoas, elas julgam, né? Então uma pessoa que tem compulsão alimentar e que come muito, isso acaba se tornando constrangedor comer na frente de outras pessoas. Um outro aspecto aí que acontece é que esses episódios de compulsão alimentar, de comer exagerado, ele precisa acontecer no mínimo uma vez na semana, num período de três meses. Né? E às vezes esse comer exagerado pode vir, né, seguido, né, de uma tentativa ou até mesmo de provocar um vômito. Né? Mas, ah, então ali não quer dizer que eu como muito e vomito, tenho compulsão alimentar? Não. O vômito, após a ingestão de muitos alimentos, não é um pré-determinante para o diagnóstico de compulsão alimentar. Ele pode estar presente, como pode não estar presente. Então, como que eu sei que eu tenho essa compulsão alimentar? Gente, não é fácil você ter um diagnóstico de compulsão alimentar. Porque você precisa apresentar aí no mínimo três dessas características que eu citei, né, ou todas, ou até quase todas essas características, para ter aí, né, um fechamento de um diagnóstico de compulsão alimentar. E por que que eu falo que não é tão simples assim? Porque você fazer essa relação de quantidade exagerada, né, e a frequência com que isso acontece, não é algo tão simples. Por isso que quando a gente vai buscar esse diagnóstico, a gente precisa procurar aí, né, pessoas profissionais, especialistas nisso. Vou te dar um exemplo. Quer ver? Se você tá na sua casa, tomando um café da manhã, né, no período daquele mínimo intervalo de duas horas, e você come, e come, e come, nesse contexto, você pode estar aí, sim, ingerindo uma quantidade bem alta de comida. Pode. Beleza. Mas se você está comendo muito numa festa, você já mudou o contexto, né, e quando você mudou esse contexto, é normal as pessoas comerem mais quando elas estão numa festa. É um ambiente mais descontraído, você tá conversando com os amigos, né, a questão, assim, é muito mais agradável, e aí você acaba que come, às vezes, nem percebe que comeu demais. Quantas pessoas já não acabaram de sair da festa e não falaram assim, ai, nossa, gente, comi muito nessa festa, comi demais, assim, ó, tá até me doendo, sabia? De tanto que eu comi. E aí, não significa que o fato de você comer exagerado naquela festa, você tenha uma compulsão alimentar. Então, é muito importante buscar profissionais qualificados pra fazer o seu diagnóstico. Vocês viram, né, a compulsão alimentar é realmente uma doença psicológica, né, mas que a gente pode resolver e vamos resolver juntos, tá? Não precisa ficar nessa situação pro resto da tua vida, guria. Tem solução! Tu pode sim sair de um quadro de compulsão alimentar. Graças a Deus! Muitas pessoas acreditam que o transtorno alimentar, a compulsão alimentar principalmente, é o motivo de as pessoas terem obesidade. Então, geralmente, quem tem sobrepeso, né, a gente já é taxado como quem tem compulsão alimentar. E a minha pergunta é, tem alguma relação, ou se existe, qual é a relação entre a compulsão alimentar e, de fato, a obesidade? Compulsão alimentar e a obesidade. Gente, esse estigma, né, essa conclusão aí, meio que popular, tipo, eu tenho compulsão alimentar, eu como, 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 hashtag isso é igual a ser obesa. Ou eu vou comer, 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 eu tenho uma compulsão alimentar, é igual a obesidade. Como se uma coisa fosse diretamente ligada à outra. Isso não existe. Por que que não existe? Porque os transtornos em si e os transtornos também alimentares, né, que é bulimia, anorexia, nervosa, né, e compulsão alimentar, eles têm como causa multifatores. O que que significa isso? Significa que o que pode desencadear uma compulsão alimentar, seja questões do nível psicológico, questões de nível socioculturais, questões de estruturas familiares, né, então você tem um multifatores que podem vir gerar uma compulsão alimentar. Então, há pessoas que são magras, né, e têm compulsão alimentar. E aí? Compulsão alimentar não significa obesidade. Assim como, claro, 40% das pessoas obesas, elas apresentam aí, né, a compulsão alimentar. Mas também existem pessoas obesas que não apresentam compulsão alimentar. Porque elas podem ter obesidade por ter uma predisposição genética, né, às vezes é algo familiar. O pai tem obesidade, a mãe tem obesidade, e aí, geneticamente, ela acaba, né, herdando isso. Então, ela acaba desenvolvendo aí a obesidade. Então, a gente não pode fazer essa relação direta. Isso causa isso, né, e essa relação aí não é uma relação correta e nem eficiente. Tem alguma forma de prevenir a compulsão alimentar? Tu tá chegando num ponto que tu percebe que tu cada vez tá comendo mais, que tu não consegue parar de comer, que tu não consegue se controlar, e tu tá perdendo as rédeas dessa situação, que tu tá perdendo o controle sobre a tua própria alimentação. Chegando nesse ponto, tem algum jeito, quando tu tem essa percepção de prevenir, de não contrair pra si, né, esse problema? Minha mãe sempre dizia que é melhor prevenir do que remediar. Então, conta pra gente se tem alguma forma, algum jeito, alguma maneira de prevenir e nunca ter a compulsão alimentar. Na verdade, eu não me arrisco aqui a dizer que fazendo isso, você não terá um transtorno de compulsão alimentar. Porque não existe essa lógica. Já que tudo aquilo que dá origem ao transtorno de compulsão alimentar, ele tem multifatores, eu não posso chegar pra você e dizer, faça isso que você não vai ter. Porque você vai fazer tal coisa, tal coisa, e você pode sim desenvolver uma compulsão alimentar. Eu acho que a gente tem que pensar na ideia de que a nossa saúde, o nosso autocuidado, ele precisa ser pensado de uma forma integral, né? Então, eu acho que é dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, ou seja, não ser sedentário, né? Ter um equilíbrio na sua vida, né? Investir aí, sim, no cuidado emocional, né? Hoje a gente vê que a ansiedade aí tá... Quase que toda a população tá sendo atingida pela ansiedade. Às vezes, não um transtorno de ansiedade, mas traços de ansiedade. E aí, eu queria deixar uma coisa que é bem, assim, distinta, que é... Muitas vezes, as pessoas confundem uma compulsão alimentar com episódios de ansiedade. Muitas vezes, você tá desconfortável, tá angustiada, tá meio entristecida, deprimida, né? Com aquele humor, assim, ruim. E aí, você acaba usando da comida pra causarem você aí uma sensação de prazer e bem-estar, porque a comida, ela proporciona isso. Então, você acaba que come para, tipo, diluir um pouco, né? Anestesiar esses sintomas ruins que você tá sentindo. E aí, você, às vezes, passa o dia inteiro beliscando, come, às vezes, até sem estar com fome, o que não significa que você tenha um transtorno de compulsão alimentar, né? A gente precisa avaliar isso muito bem para trazer esse diagnóstico sobre uma pessoa. Então, o que eu quero deixar pra vocês é não tem uma prevenção. A gente precisa cuidar da nossa saúde como um todo. Tá, então agora a pessoa sabe que ela já tem a compulsão alimentar, ela sabe quais são os sintomas e ela percebeu que se encaixou e sim está num quadro de compulsão alimentar. Como fazer? Como proceder pra sair desse quadro de compulsão? Qual é o primeiro passo que a pessoa deve tomar? O que eu devo fazer pra sair da compulsão alimentar? Pra conseguir ter uma alimentação equilibrada, saudável, entrar numa rotina saudável? Porque reconhecer e perceber que a gente tem algum problema é importantíssimo. Agora, como que a gente sai disso? Como que eu me livro, de uma vez por todas, da compulsão alimentar? Como que a gente faz o tratamento da compulsão alimentar? Como eu falei antes, as causas são multifatoriais. Então, por ser causas multifatoriais, a gente precisa de um tratamento multidisciplinar. O que seria esse tratamento multidisciplinar? Você vai precisar de uma equipe, de um psicólogo, psiquiatra, nutricionista, médico, personal trainer, um professor de educação física. Mas por quê? Porque cada um desses profissionais vai trabalhar com questões essenciais dentro dessa compulsão alimentar. O psicólogo que trabalha com compulsão alimentar, com esse tratamento, ele vai trabalhar com o quê? Com as emoções desse paciente. Ele vai trabalhar com os pensamentos que desencadeiam, os gatilhos mentais que geram o episódio de compulsão. Ele vai trabalhar aí essas questões de auto-eficácia, que é você conseguir realizar as coisas. Você vai trabalhar aí com as questões da autoestima. Muitos transtornos apresentam aí um comportamento nas pessoas de baixo autoestima. Então, ele vai trabalhar isso tudo. O nutricionista vai regular, fazer uma gestão dessa dieta alimentar. Por quê? A pessoa come muito, então ela vai precisar desse apoio. Muitas vezes, essa pessoa vai precisar de uma interação de medicamento, então ela vai precisar ir do psiquiatra e por aí vai. Então, é um tratamento multidisciplinar. E se tu acha que tu tem compulsão alimentar, se tu percebe que tu não consegue controlar, muitas vezes tu já acabou de comer e tá com fome de novo. Tu olha pra algum alimento, tu olha pra alguma coisa e tu nem tá com fome, tu nem tá com vontade de comer, mas é instintivo, é uma coisa que te domina. Tu simplesmente vai lá, pega e come. Eu vi, eu comi. E se tu percebe isso, se tu percebe que isso tá te fazendo mal, não é errado, não é feio tu procurar ajuda. Hoje existem muitas opções de tratamento, existem profissionais muito sérios que trabalham com isso, inclusive a Aline, que hoje tá aqui falando com a gente. Então, se tu acha, se tu sente que tu tem um quadro de compulsão alimentar, procura ajuda. Porque muitas vezes a gente sabe que tem a compulsão, a gente sabe que tem esse transtorno, mas também não faz nada, não corre atrás, não busca ajuda. E aí acaba que a gente, a gente continua na mesma situação pra sempre. Não precisa ter vergonha de ter compulsão alimentar, isso é uma coisa que acontece. É como as outras doenças, toda a vida acontecem, muitas vezes, sem a gente ter o controle sobre isso. Então, tu não precisa ter vergonha disso. Se tu percebe que tu come demais, se tu percebe que tu não consegue te controlar e tá chegando num ponto que tu já engordou 5, 10, 15 quilos e tu percebe que isso tá te fazendo muito mal, não tem problema, não é errado, não é feio tu assumir que precisa de ajuda. Não é feio tu buscar ajuda profissional, talvez conversar com outras pessoas sobre isso, porque perceber e reconhecer que a gente tem algo de errado, que tem algo de errado acontecendo com a gente é muito importante. Quando eu comecei minha educação alimentar, era muito difícil ver as coisas, porque eu trabalhava numa confeitaria, então eu via, eu tinha aquela necessidade de ali experimentar de comer, mesmo não estando com fome, mesmo estando saciada, eu queria comer. E libertar disso, dessa fome desenfreada, desse comer sem estar com fome, eu sentia que já tava satisfeita, não cabia mais nada no bucho e continuava mandando comida, saia de lá, caga o botão da calça, aberto, estourando, com a calça que é aberta, mas não deixava de comer. E isso não é saudável, isso não é bom. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e que tu, a partir de agora, possa ter mais qualidade de vida, ter mais saúde e se livrar, uma vez por todas, dessa compulsão. Obrigada por tudo, Aline, foi um prazer de ter aqui hoje comigo. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês têm mais ideias, mais perguntas, podem deixar aqui embaixo que eu, juntamente com a psicóloga, vamos estar respondendo todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido dar uma clareada na ideia do que é essa compulsão alimentar. Eu fico à disposição de vocês, para qualquer dúvida, gente, qualquer curiosidade, não importa, e a Aline, eu não vou perguntar, porque essa pergunta é tão boba, não importa, sabe? Eu acho que no momento que a gente se dispõe a trocar, e parece que as nossas dúvidas são tão simples, mas que fazem muito sentido para nós e muito significado nas nossas vidas, então eu acho que tudo vale a pena. Então eu me coloco aqui, à disposição de vocês, para conversar mais a respeito, para tirar todas as dúvidas, esclarecer muito mais, se for preciso. um grande abraço, mais uma vez, muito obrigada, e cuidem-se. Então é isso, gurias, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, naquele esquema de sempre, deixa o like aqui no canal, se inscreve se não é inscrito, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!